A partir de 25 anos ou algumas mulheres a partir dos 30 anos, é interessante que se faça esse exame. O espéculo que é usado é um espéculo bem menor, que pode ser utilizado por mulheres virgens e a gente também pode colher só com a escovinha. Mas é importante saber que não é porque é virgem que não possa colher esse exame. Esse exame é importante também para essas pacientes e é importante saber que tem como colher sem nenhum prejuízo para essa mulher. Tem muito preconceito a respeito de exame ginecológico, mas ele deve ser realizado e é um exame muito simples, é um exame que em laboratório dura mais ou menos uns 5 minutos para ser realizado.